Universo em Desencanto, quinto fascículo da Tréplica, primeiro capítulo. Em primeiro lugar, limpo pela lapidação, pronto para se preparar pela leitura a ser racional. Depois de pronto pela leitura racional, é um racional. Depois de ser racional, é que passa para aparelho racional, o fim de sua existência na vida da Terra. Porque volta a ser o mundo de origem, o mundo racional. A vida racional é uma de contentamentos, de eterna alegria e de satisfação permanente. Por ser uma vida verdadeira, consciente. E a vida consciente, todos vivem alegres sempre, por tudo dar certo. E assim sempre multiplicando. Acertando sempre em tudo, por tudo. E quem vive assim desta maneira, vive sempre feliz. Alegre e contente por tudo dar certo sempre. Por ser positiva, por ser racional. E positiva-se, assim tudo, racionalmente. E dessa forma, tem que viver alegre, satisfeito sempre. Tudo por ser racional. E a vida do animal de origem racional, a angústia permanente, a insatisfação é constante, devido os aborrecimentos, devido as preocupações, devido as indecisões, devido os gostos, devido as vontades, devido os desejos, devido o desequilíbrio permanente. Devido os ódios, devido os desgostos, devido os rancores, devido as antipatias, devido muitas outras coisas. E de forma que é um desequilíbrio permanente a vida do animal de origem racional, permanecendo a dúvida de tudo, o receio de tudo, o medo de tudo, o ciúme de tudo, a ganância de tudo. Enfim, o animal vive mal, e sempre mal, pelas ruínas que ele próprio criou, para ser derrotado por elas. E por isso o animal não tem sossego. O animal vive mal e acaba mal. Já a vida racional é completamente diferente. É a vida consciente. E a vida do animal é a vida inconsciente. O animal vive numa incerteza de tudo, em experiência de tudo. E assim, a vida se tornou um vaso de lágrimas. Todos choram. Uns mais, outros menos. Não havendo quem, não chore, ou por isso ou por aquilo. Se perde um amigo, chora. Se perde um parente, chora. É uma vida de lamentáveis lamentações. A maioria sempre lamentando da vida. E de um modo geral, não há quem não lamente. Todos lamentam. Uns mais, outros menos. Essa é a vida do animal de origem racional. Uma vida de sacrifícios. De preocupações intermináveis. Sendo esta, a dura vida do animal, que nunca soube o porquê de sua existência, em cima dessa terra, e dessa forma nasceu como bicho e vive como bicho. O verdadeiro bicho é que não tem noção para saber o porquê de sua existência. E a vida, assim, nessas condições, se tornou mais difícil do que devia ser. Difícil por ter que viver de experiências. Difícil por ter que viver de alturas. Difícil por desconhecer o dia de amanhã. Difícil por nada saber, tudo depender de aprender. Então, se tornou uma vida de sacrifícios, por ser uma vida de incertezas. Ninguém sabe o certo de coisa alguma, porque tudo é aparência, e aparências não são verdades. E viver desta forma é viver indignamente, por nada, conhecer a seu respeito. Por desconhecer o certo da vida, e por desconhecer o certo da vida, criaram e inventaram uma infinidade de certos. Mas certo somente na aparência. Quem não sabe porquê vive, não pode saber o certo de coisa nenhuma. Pois, se não sabe porquê vive, vive sem saber porquê vive. E quem vive sem saber porquê vive, não sabe onde está o certo verdadeiro. Não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe como foi feito. Não sabe quem fez. Não sabe quem tudo isto fez. Só sabe que o mundo existe, mas não sabe quem fez. Só sabe que sua vida existe, mas não sabe quem a fez. E de forma que, vivendo nessas condições sem saber o certo de coisa nenhuma, e vivendo assim, não podia nunca acertar coisa alguma, por não conhecer o verdadeiro certo. E assim, vivendo na incerteza de tudo, sofrendo as consequências de nada de certo saber, e vendo uma infinidade de coisas, que dizem que é certo. E é certo hoje, e amanhã não é. E daí, ter que viver duvidando de tudo. Porque o que é hoje já não é amanhã, o que é amanhã já não é depois. Hoje é certo assim, amanhã não é, o certo já é outro. E por não conhecer o verdadeiro certo, é que tudo cada vez desacertava mais. Porque o certo dos certos, é completamente diferente do certo aparente. O certo aparente, não tem princípio nem fim, não tem lógica nem base, não tem pé nem cabeça. E assim, vivendo, todos tinham que viver as tontas, porque ninguém sabia acertar tudo e a vida. E dessa forma, todos lutando para acertar, e tudo e todos, sempre por acertar, ou acertar sempre a coisa mais difícil de encontrar. Tinha mesmo que ser difícil, porque tudo é somente aparência, todos vivendo de aparência, vivendo de aparências e julgando que as aparências fossem o certo, e recebendo os choques dos golpes do certo aparente, e perguntando para si mesmo, onde se encontra o certo nesta vida? Onde está o certo nesta vida? Pois, se a vida não é certa, e por isso ficamos sem ela, sem querer, onde está o certo nesta vida? E assim, perguntando a vida inteira, e nunca chegaram à conclusão de encontrar o verdadeiro saber. E dessa forma, a vida se tornou um rosário de sofrimento, um rosário de horrores, de lágrimas e dores. A vida se tornou um espantalho para quem vive iludido por ela, e tem as maiores decepções, quando são desiludidos por completo da vida. E assim, a vida chegou a um ponto de todos viverem tão massacrados pela vida, que se tornaram nus de tudo, anulando tudo da vida, e vivendo nessa incerteza infernal de ninguém ter mais confiança em ninguém, chegaram naturalmente à realidade da vida, naturalmente, por o desenrolar da vida, e o desenvolvimento da vida. Conhecer o sentido da vida, e por conhecer o sentido da vida, se desiludiram da vida, por não encontrar a realidade da vida. Então, dizendo para si mesmo, eu sou um verdadeiro impostor, que vivo de aparência, aparentando o que não sou, e dessa forma, eu sou tudo e não sou nada, apresento tudo ser e nada sou, sou apenas um boneco, que julgo ser o que não sou, hoje tenho vergonha de dizer o que sou, porque não preciso dizer, todos sabem quem eu sou. Pela prática da vida real, todos já chegaram a esse tipo de conclusão, que, de real, a vida nada tem, e dessa forma, eu não posso enganar a ninguém. Aí chegou a uma conclusão de que, o enganado é aquele que julga, e pensa ser aquilo que ele não é, porque já chegou ao conhecimento de todos, o domínio das aparências, todos aparentando o que não são, e muitos chegando à conclusão de que, é uma vergonha a pessoa, aparentar aquilo que não é, e dessa forma, chegando à conclusão, do nada a ser, de tudo isso. Então surgiu o desrespeito a tudo e a todos, como está aí, ninguém respeita ninguém, e por ninguém respeitar ninguém, o desequilíbrio, proliferou de uma tal forma, que não há mais respeito à vida de ninguém, aparentemente respeitam, mas verdadeiramente não. Então surgiu o respeito pelo temor, pela força, quer dizer, o respeito forçado, e não o verdadeiro respeito natural, o ponto que chegaram, desarmonioso, onde a desarmonia impera entre todos, e a vida se tornou um verdadeiro cada falso, por todos viverem de aparência, aparentando aquilo que não são, nem nunca foram, e daí a desarmonia imperou, o desequilíbrio desenvolveu, e o desrespeito ardente entre toda a humanidade, pequenos e grandes, e todos vivendo nesse verdadeiro labirinto de viverem desta forma odiosa, odiando uns aos outros, entrando em choque uns com os outros, perseguições de todas as maneiras, e a vida desta forma se tornou uma fogueira, e acabando o sossego de todos, ninguém tem sossego, aparentam ter, para esconder suas mazelas, suas misérias, seus pontos de vista, de discordar disso, daquilo, ou daquilo outro, e dessa forma, todos aparentam, uma felicidade que não existe, existe somente na aparência, mas na realidade, não, e assim foi sempre a vida do animal, de origem racional, vivendo sempre, contra si mesmo, e por viver contra si mesmo, tinha mesmo que enfrentar, todas essas ruínas, que existem na vida, então, quem só enfrenta ruínas, vive contra si mesmo, é como todos vivem, expostos aí a todo sofrimento, expostos aí a todas as surpresas desagradáveis e degradantes, porque as boas são somente aparências, e assim, e assim, tudo isto para lapidação do animal, de origem racional, para lapidar a parte animal, para depois de lapidada a parte animal, chegar a ser racional, então, tinha que passar por tudo isto, tinha que tudo isto assim ser, precisava passar por tudo isto, foi mais que necessário, tudo isto existir, para lapidação da parte animal, de origem racional, para depois de bem lapidados, prontos pela lapidação, estarem prontos, para conhecer o que é racional, e passar a ser racional, e de racional para aparelho racional, deixando de ser animal, de origem racional, então, como animal racional, tinha que passar por tudo isto, foi uma grande necessidade, passar por esta forma de lapidação, porque tudo tem a sua razão de ser, se tudo isto existiu, e ainda existe, é porque foi, mais do que necessário, para lapidar a parte animal, dos seres de origem racional, então, a parte animal, por estar sendo lapidada, tinha que sofrer as consequências da lapidação, até ficarem limpos, para poderem passar, para uma classe superior, a classe superior, é a classe de racional, e da classe de racional, passar para a classe de aparelho racional, a classe de racional, é enquanto estão tomando conhecimento, e aprendendo, o que é ser racional, então, está na classe de racional, aprendendo, a ser racional, para depois que conhecer, o que é ser racional, passar para a classe de aparelho racional, mas, é preciso primeiro, aprender, e conhecer, o que é racional, para depois de saber, e conhecer o que é racional, ser, então, racional, depois que é racional, é que passa, para a classe de, aparelho racional, racional, mas, para o bom entendimento, e compreensão, fala-se, em resumo, a recuperação, do animal racional, para a classe de aparelho racional, então, para ser racional, é preciso, aprender, a ser racional, no conhecimento racional, que só podem, ser, racional, aprendendo, a ser racional, no conhecimento racional, depois que conhecer, o que é racional, e ser racional, é que passa, para a classe de aparelho racional, e assim, vejam, a vida da lapidação, do animal racional, lapidação, quer dizer, limpar, limpar, até chegar a ficar limpo totalmente, depois de limpo, está lapidado, depois de lapidado, está pronto para ser usado de outra forma, está pronto para entrar em nova seara, e está pronto para uma promoção superior, está pronto para sair de um período, e entrar em outro mais elevado, e por isso está limpo, está lapidado, então, toda essa espécie de lapidação, que passaram, e estão passando, é necessária, para limpar a parte animal, equilibrar a parte animal, e chegar, o ponto perfeito, da lapidação, e deixar de ser animal, para ser racional, e de racional, para aparelho racional, como o aparelho racional, meta final da vida da terra, chegou no ponto final, de sua estadia, aqui na terra, chegou, o fim de sua existência, aqui na terra, porque, como o aparelho racional, está, aparelhado no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e aparelhado no mundo racional, está no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e aqui na terra, não participará mais, da sua existência, chegou, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, chegou, no seu verdadeiro natural, chegou, no seu verdadeiro eterno mundo, e vivendo eternamente, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e, para alcançar tudo isto, para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, não há dificuldade, de espécie alguma, porque é somente ler, e reler, e cumprir as ordens, do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, os cegos, os analfabetos, os doentes, aleijados, basta folhear os livros, todos os dias, ou como puder, é quanto chega, para voltarem, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, é o quanto basta, para salvar-se, somente folhear os livros, como quiser, e como puder, então a salvação, é para todos, a volta de todos, ao seu mundo de origem, não há dificuldade, para voltarem, ao seu verdadeiro mundo de origem, respeitou, e obedeceu, é quanto chega, para, ao seu mundo de origem, todos voltarem, e assim, a vida, é um triunfo, passageiro, um triunfo, sonhador, ludibriador, de quem, se deixa, iludir, pelo magnetismo, que são, as fantasias, que, embriagam, os, desprovidos, de, compostura, racional, porque, quem é racional, não dá valor, ao que não tem valor, não preza, o que não tem valor, para, se prezar, então, a vida, para quem é racional, é consciente, e, o consciente, preza, o bem, e, despreza, o mal, o mal, é, tudo isto, ou tudo aquilo, que é, prejudicial, a si mesmo, como, as fantasias, que, embriagam, os sonhos, o magnetismo, de que, a pessoa, dominada, pelo magnetismo, esquece, por completo, a realidade, esquecendo, que, está aí, de passagem, com esta vida provisória, com, uns insignificantes, aninhos, de vida, tão, turbulentos, que, não dão, para, a satisfação, e, satisfazer, ninguém, então, quem sonha, está dormindo, e, quem está dormindo, é, um morto, em vida, pensando, que, a vida, é, sua, e, pensando, que, está, vivo, pensando, que, está, vivo, porque, de repente, termina a vida, de repente, terminam, os sonhos, de repente, terminam, as ilusões, de repente, terminam, as ambições, a ganância, a vaidade, sem, esperar, acaba, todo, esse, mal estar, então, a vida, somente, é, boa, para, os que, estão, livres, dessas, cogitações, que, se, coloca, no seu, verdadeiro, lugar, e, mesmo, a vida, é, tão, curta, que, não, vale, a pena, eu, me, incomodar, os, aninhos, de, vida, são, tão, poucos, que, não, pena, eu, me, incomodar, com, a, vida, porque, a, vida, não, é, de, ninguém, porque, se, eu, for, me, incomodar, com, vida, eu, estou, perdendo, tempo, me, incomodar, se, tenho, aqui, a, não, ser, somente, uns, insignificantes, anos, de, vida, para, que, que, vou, me, incomodar, com, o, que, daqui, a, pouquinho, se, acaba, não, vou, me, iludir, com, vida, porque, um, bobo, mas, bobo, mesmo, é, que, vive, iludido, com, bobagens, da, vida, e, o, bobo, por, viver, iludido, pela, vida, sofre, muito, padece, muito, para, daqui, um, pouquinho, desaparecer, e, acabando, dessa, maneira, as, bobagens, é, porque, não, fazem, um, julgamento, da, sua, geração, e, sua, formação, faça, um, julgamento, de, sua, geração, como, foi, feito, do, que, gerou, como, foi, feito, começando, por, uma, bobagem, a, geração, e, formação, de, um, bobo, o, bobo, é, que, se, incomoda, por, tudo, se, aborrece, por, tudo, fica, indignado, por, tudo, com, raiva, de, tudo, com, raiva, por, tudo, com, ambição, por, tudo, com, ganância, por, tudo, com, vaidade, por, tudo, o, bobo, é, que, se, martirizando, dessa, maneira, com, pressa, de, tudo, o, bobo, é, que, assim, como, coisa, que, a, sua, vida, fosse, verdadeira, como, coisa, que, tivesse, longos, anos, de, vida, como, coisa, que, sua, vida, fosse, eterna, como, coisa, que, seu, futuro, fosse, brilhante, e, de, forma, que, vivendo, como, bobo, iludido, e, dominado, por, essas, bobagens, todas, e, sofrendo, as, consequências, de, tantas, bobagens, para, de, repente, terminar, a, vida, de, um, bobo, o, o, bobo, sofre, vive, martirizado, preocupado, desassossegado, por, viver, como, bobo, dando, ao, que, não, tem, valor, apegado, ao, que, não, tem, valor, o, apego, a, matéria, o, apego, ao, nada, porque, termina, tudo, em, que, em, nada, acabou, a, vida, o, que, adiantou, o, apego, ao, nada, não, adiantou, nada, então, procedeu, como, como, verdadeiro, bobo, o, bicho, é, bobo, porque, o, bicho, vive, iludido, com a, matéria, iludido, com o, mal, e, sofrendo, as, consequências, de, suas, bobagens, o, bicho, é, tão, bobo, que, ele, se, julga, aquilo, que, ele, não, é, metido, a, saber o que é que um condenado a morte, que nunca soube porque vive neste mundo, que nunca soube o porquê de sua existida, já viu o sofredor ser sabido, já viu quem sofre, quem pena ser sabido, quem sofre, os sofrimentos estão provando que nada sabe, pensam que sabem, mas o sofrimento prova o contrário, o sofrimento prova a nulidade de qualquer sabedoria, como quem diz, se você soubesse, você não sofria, por você pensar que sabe, julga ser o que você não é, e viver assim desta maneira, horrivelmente, se contradizendo toda hora, nesta contradição, tão humilhante, que não tem significação, quem sofre, quem sofre, quem sofre é porque nada sabe, e assim, ficaram abobalhados pela matéria, e o resultado é este aí, o sofrimento, dia e noite, em ordem do dia, na matéria, não há sabidos, porque os aí, não estão, os sabidos estão em classes superiores, os mais sabidos estão em classes muito superiores, não estão aí na matéria, como sofredores, martirizados pela matéria, escravizados pela matéria, martirizados pelo mal, e sofrendo as consequências dos martírios da matéria, e julgando ser o que não são, o bobo, é que pensa que ele é aquilo que ele não é, então, quem vive uma vida dessas, horrorosa, pavorosa, de aparências, para ver, se ameniza um pouco a situação, o que são, da forma questão, quem vive uma vida desta, que nunca soube o porquê desta vida, que nunca soube o porquê assim é, que nunca soube o porquê vive nessas condições, ainda tem coragem de dizer que sabe, sabe o que é viver sem saber porque está vivendo, e assim a vida se manipulou de uma forma tal, que todos já se encontravam em um beco sem saída, e dizendo, estamos sendo destruídos por tudo aquilo que criamos e inventamos para nos destruir, e esta é a sabedoria de quem pensa que sabe, de quem está sonhando, criar tudo para a destruição de si mesmo, e assim é a vida de quem sonha, e quem sonha julga a vida da forma que ela não é, e é por isso que aí está a destruição de tudo, em grande escala, se destruindo uns aos outros, este é o grande saber que alcançaram, a destruição de si mesmo, a grande sabedoria, que chegaram. Como? Aí está o ponto alto da vida, é a destruição da vida de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras, principiando pela poluição, o envenenamento da atmosfera e de tudo isto, e de forma que a vida chegou em um ponto de desilusão, todos caindo na realidade da desilusão da vida, pelo sofrimento destruidor de si mesmo, então, todos caindo na realidade da vida, a vida é um saco de sofrimento, tão pesado que, ninguém está aguentando mais com o peso do saco da vida, A vida chegou a um ponto tal que muitos não estão fazendo mais questão de viver nessas condições, e por isso atacando uns aos outros, e por isso uns contra os outros, Pelo desespero e o sofrimento ser demais, então, se expõem ao ridículo, ou matar, ou morrer, ou morrer, ou matar, chegaram a esse ponto de desilusão total da vida, Então, se atiraram uns contra os outros, feito feras brávias, e assim rege o mundo nesse tufão de angústias, e desse modo ninguém tem garantias, Porque a vida é uma coisa sem garantia, está vivo e de repente sumiu a vida, chegando a vida num ponto tal de desilusão, por ordem natural das coisas, pela evolução, E chegando a esse ponto total de desilusão, como quem diz, O que vale viver só para penar e sofrer, não vale a pena viver, é melhor desaparecer, E assim muitos já chegaram a essa conclusão, que vive porque tem vida, mas não que esteja mais iludido com a vida, Então se expõe a todos os ridículos da vida, dessa forma provado está o desequilíbrio, Por falta do saber verdadeiro, para animar todos a viver equilibradamente, Qual é o saber verdadeiro, ter o verdadeiro conhecimento, de onde veio, como veio, para onde vai e como vai, Saber o porquê de sua existência e permanência nessa vida, o porquê dela e o porquê de tudo, E no saber o porquê dela, de onde veio e para onde vai, nasce o equilíbrio de tudo e de todos, Conhecendo o seu fim e conhecendo o seu princípio, Então conhecendo e sabendo, tem satisfação de viver, porque sabe o porquê está vivendo, Sabe o porquê veio parar aqui, com essa vida desvirtuosa da maneira que são, Todos doentes, por desconhecerem o porquê assim são, Então, no ter o conhecimento realizador de sua verdadeira existência, Há então o prazer de viver, porque sabe o porquê está vivendo, Sabe para onde vai, sabe de onde são, sabe o porquê ficaram nessa situação, Então aí, há prazer de viver, porque sabe e conhece, o porquê está vivendo, Mas quem não sabe, se desanima de viver, se desespera, enlouquece, O desequilíbrio toma conta e as loucuras se sucedem, Mas quem sabe o porquê que vive, vive com prazer de viver, E ânimo de viver, porque sabe o porquê está vivendo, Vive feliz e contente, porque tem conhecimento verdadeiro, Do seu destino resolvido, Então, aí há prazer de viver, feliz, alegre e contente, Por ter o verdadeiro saber, a razão de tudo, a razão de ser, E assim, quem tem conhecimento do que é cultura racional, Conhece o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, Sabe e conhece de onde veio, como veio, para onde vai e como vai, Então, aí tem prazer de viver, porque tem a sua situação definida, Sabe o porquê da sua situação, em cima desta terra, Sabe o porquê, que é assim, sabe, o porquê, ficou assim, Sabe a razão de ser, assim, Sabe as causas e os motivos desse mundo ser, assim, E de todos os seus feitos, Então, quem sabe, vive alegre, feliz e contente, E com bastante ânimo, sempre, e quem não sabe, Vive desanimado de tudo, E aí, está um pedacinho do julgamento das aparências como verdade, O grande flagelo que originou o desequilíbrio, A descrença e o desânimo de tudo, A falta do saber verdadeiro.